Estamos no ar! Super boa tarde para todo mundo! A gente vai conversar sobre pele. Durante a live nós vamos ter cupons. São cupons de desconto de 50 reais. E eu sempre gosto de sortear bastante cupons, né gente? Para ninguém ficar sem cupons de compra. Agora você sabe que para a gente poder começar o sorteio dos cupons eu preciso ter pelo menos 100 pessoas em todas as redes sociais. Então eu peço para vocês mandarem um aviãozinho e convidarem amigas e amigos, né? Com avião, com coração aí. Porque chegando nas 100 pessoas eu começo já a fazer o sorteio. Aliás, eu vou começar a live com um sorteio, tá bom? A gente vai começar a fazer um sorteio já. Valei um cupom de 50 reais. Eu quero saber o seguinte, ó. Nós no Brasil estamos passando por ondas de calor absurdas. E me disseram, não sei se é verdade, mas o homem do tempo me disse que tem uma nova onda de calor querendo chegar no Brasil. Não sei se a semana que vem se é a outra, mas parece que tem uma nova onda de calor para chegar aqui no Brasil. Olha, valente 50 reais em desconto, em cupom, para a primeira pessoa que acertar a resposta da pergunta que eu vou fazer. Então, esse aqui é o espectro do Sol. Quando a gente sai no Sol, a gente recebe todas essas radiações. Olhando aqui parece que é bonito, né? Porque é tudo colorido, mas olha, a gente começa aqui na UVC, UVB, UVA, luz azul, luz visível, e o infravermelho, que é esse vermelho aqui, que é o calor. Isso aqui é o calor. Então, você vê que é uma quantidade enorme de radiação calorífica, que é o infravermelho. A minha pergunta é a seguinte, sabendo que, sabendo que o calor do Sol é esse infravermelho aqui, sabendo que o calor do Sol é esse infravermelho, valendo 50 reais em cupom, eu quero saber o seguinte, você acha que esse calor exagerado, o calor está aqui, esse calor exagerado que nós estamos recebendo aqui no Brasil, você acha que ele está fazendo bem para a nossa pele, ou você acha que ele está fazendo mal para a nossa pele? O que você acha? Você acha que, isso aqui é a radiação solar, então aqui tem ou o VC, ou o VB e ou o VA. depois aqui eu tenho a luz azul, e aqui esse arco-íris aqui é a luz visível, inclusive o azul faz parte do visível. Depois aqui eu tenho todo esse vermelho aqui, infravermelho, que é exatamente o calor que o Sol emite, o calor do Sol que chega aqui na Terra, e aquece a nossa casa, aquece a temperatura. A minha pergunta é a seguinte, você acha que essa radiação infravermelha, que é o calor do Sol, e disseram que vai chegar uma nova frente de calor, você acha que ela faz bem, ou ela faz mal para a nossa pele? O que você acha, Giovana? Com certeza está fazendo muito mal. Você acha que faz mal para a pele? Sim, demais. Mas faz mal para o suor também, né? Com certeza. E transpira muito. Giovana, me diga uma coisa, enquanto as pessoas respondem, faz bem ou faz mal essa onda de calor? Vai, vem do outro. Giovana, me diga uma coisa, você passa bem ou você passa mal no calor, Giovana? Nossa, eu passo muito mal. Você passa mal? Você é igual eu, então? Sim. É? Isso mesmo. Você prefere o calor ou prefere o frio? Eu prefiro o frio. Então, tá bom. Tem uma resposta aqui, é uma moça lá do TikTok, o nome dela é Rosemary Cardoso, ela está no TikTok. Ó, ó, vamos lá. Rosemary, não sei se você vai ganhar os 50 reais ainda, não sei, deixa eu ver se a sua resposta está correta. Giovana, ela respondeu que o calor faz mal para a pele, é verdade? Isso, ela falou que está fazendo muito mal. Então, ganhou o cupom de 50 reais, manda um direct para a Giovana, que hoje mesmo a Giovana te dá o cupom, e com esse cupom você pode entrar lá no site da Adatina, e lá no site da Adatina você pode resgatar o cupom de 50 reais, Magna, Magna, olha que o nome é bonito, Magna Melor, amo o filtro solar da Adatina. Magna, deixa eu dar uma notícia para você, ó. Os protetores solares da Adatina, eles são feitos com tecnologia europeia, é reconhecida pela Anvisa, mas atende também os padrões europeus. Então, um dedo basta, um dedo basta para o rosto todo. Olha que notícia boa. Eles duram 12 horas, e eles têm proteção no V a longo, já vem com antioxidante e etc e tal. Ó, é Soraya Viana, faça chuva, faça sol, estou com o meu protetor solar. Faz bem, Soraya, mas usa um protetor de qualidade, tá bom? Usa esses protetores que um dedo já basta para o rosto todo, claro, vai ficar muito mais econômico, que já dure 12 horas e que vem com antioxidante. Ô, Giovana, por falar de calor, esse é o caso daquela moça, e essa moça, ela tinha câncer de pele, não é? Isso, isso mesmo. E o câncer de pele está bem aqui, não é isso? Isso. Aí a médica falou para ela, não pode ir na praia. O que ela fez? Ela foi para a praia, desobedeceu a médica, ficou o dia inteiro na praia. Aqui, em cima do câncer, ela passou o protetor da adatina, que ela confiava mais. Aqui do lado, ela passou o protetor mais barato, de outra marca, né? É que ela não confiava muito, mas mesmo assim ela passou. Ficou o dia inteiro na praia, não reaplicou nenhum dos dois produtos, e à noite, quando ela voltou para a casa dela, aonde ela passou a adatina, está completamente branca a pele dela. Aonde ela usou o protetor da outra marca, claro, ela ficou na praia o dia inteiro, não reaplicou nenhum dos dois. Onde usou da outra marca, queimou a pele, agrediu a pele. Giovana. Oi. Valendo um cupom de 50 reais, para a primeira pessoa que responder corretamente. Esta foto significa o quê? Esta foto significa o quê? Sabendo que essa paciente, o nome dela é Elizabeth Azone, ela usou o protetor da adatina aqui no meio, porque ela tinha um câncer. Então, aonde ela confiava mais na marca adatina, passou a adatina no meio. O protetor do concorrente, ela passou em volta. Foto das costas dela. Ficou o dia inteiro na praia do Jacaré, lá em Caraguatatuba. Quando chegou a noite em casa, onde ela usou o protetor do concorrente, tudo queimado, onde ela usou a adatina, o sol nem chegou perto, continua branquinha a pele dela. Isso significa o quê? Como que você interpreta esta foto? Para quem responder corretamente, é um cupom de 50 reais. Eu sei que é difícil a pergunta, mas vamos lá. Está chegando dúvidas. Olha aqui, quando vocês vão respondendo, a Tânia Regisã falou assim, usei o protetor da adatina por um mês. Minha pele está super vejuvenescida, clara e ficou... Ah, e fechou os poros. Estou linda. Ah, Tânia, que boa. Bacione para você, Tânia Regisã. Obrigado pelo seu depoimento. Você vê a diferença de um protetor para o outro? O protetor não é tudo igual, né? Você viu? Na verdade, não é tudo igual. Dá uma olhada aqui, ó. O pessoal fala que o protetor é tudo igual. Não é tudo igual. Aqui foi aplicado a adatina, fator 50. Ao lado foi aplicado outra marca, fator 60. Por que ela aplicou a adatina só aqui? Porque aqui ela tinha um câncer de pele. Como ela já usava a adatina para o rosto, e ela confia mais na marca adatina, ela resolveu aplicar a adatina só em frente, só em cima do câncer de pele dela. Depois de um dia inteiro na praia, sem reaplicar nenhum dos dois, não reaplicou a adatina, não reaplicou o concorrente, no final do dia a pele dela estava assim, queimada, onde usou a outra marca, e branquinha, onde usou a adatina. O que essa foto significa? Valendo cupom de 50 reais para a primeira... Quer saber de uma coisa? Alguém está acertando, Giovana? Sim, estou escrevendo a resposta aqui da pessoa. É uma resposta grande, é uma resposta grande. Tá bom, ó. Célia Martins, ela quer saber se o protetor fator 90 da adatina pode ser usado por gestante. Célia, se você entrar lá no site da adatina, se inscrever para receber as nossas newsletas, você vai ver que a adatina é uma marca que tem o selo Mother Friendly. Quer dizer, amiga da mamãe, amiga do bebê. Mother, no inglês é mãe, não é mamãe. Mother Friendly, amiga da mamãe. Então, todos os produtos da marca adatina, sérum, shampoo, protetor solar, base corretiva, produto para rosar, todos são permitidos e são seguros para as mulheres grávidas. Você sabe que a adatina foi a primeira marca que quando chegou aqui no Brasil, não usava para adenos já. As outras marcas, tudo usando o parabelo, porque é mais barato, né? A adatina já chegou sem parabelo. Então, é uma marca que desde o nascimento dela, no ano de 2007, a adatina nasceu em 2007, é uma marca que sempre se preocupou e sempre, sempre, a adatina só vai lançar produtos que são seguros para a mamãe, tá bom? Então, quando você comprou a adatina, inclusive, você está segura, inclusive, os produtos, eles são testados, a segurança é testada na Itália também, você sabe, né? Janaína Luara está no Instagram da adatina. Foi ela que ganhou. Foi ela que ganhou? Isso, é essa mesmo. Calma, né, Giovana? Eu deixo eu ler e quero ver se ele acertou. Ah, então tá bom. A Janaína Luara, que está no Instagram da adatina, falou assim, essa foto significa que o protetor da adatina protege da radiação solar e o outro do concorrente não protege. Ô, Janaína, meio certo, porque a charada é a seguinte, essa moça, ela ficou o dia inteiro na praia, e ela não reaplicou, ela não reaplicou. Então, isso mostra que o protetor da adatina protegeu de verdade durante o dia inteiro, ó. Ela não reaplicou. Agora, o protetor do concorrente falhou, né, filha? Falhou, não aguentou o dia inteiro na praia, mas você ganhou o cupom de 50 reais, Janaína Luara, manda um direct para a Giovana, que hoje mesmo, hoje mesmo, a Giovana vai te mandar o cupom, o cupom, vale compra das 50 reais, tá? Tânia Regisã, peraí que vai ter mais sorteio. Por que uns está escrito Italy e o outro não? Ô, Tânia, a adatina resolveu, ao invés de escrever o Italy, que é uma questão de... Aliás, você viu que bonito o Banco Itaú, você viu? O Banco Itaú mudou o logotipo dele, mudou, ficou lindo, e chamou a cantora Madonna, a Madonna e a Fernanda Montenegro para fazer a propaganda. As duas maiores artistas do mundo, a Madonna e a Fernanda Montenegro para fazer a propaganda do Itaú. Na minha opinião, o Itaú está de parabéns, tá bom? Parabéns pela escolha, né? E a mesma coisa que a adatina fez, a marca vai se modernizando. Em compensação, a adatina está escrevendo, né, nos novos produtos que estão saindo agora, o testado em Itália, ali na lateral. Tudo bem? É, deixa eu ver aqui, outro, outro. Ah, Rodrigo Luiz, peraí que já vai, peraí que já vai ter sorteio. Por favor, ela quer saber se o Clarivis TX Ultra resiste? Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa, filho. Esse Clarivis TX Ultra resiste é o cérum que eu estou indicando para usar no verão. O Clarivis TX Ultra resiste, o nome já fala, ele é para o melasma grau 3 ultra resistente, ele é para o melasma grau 3 de fundo hormonal também, ele clareia manchas de acne, Rodrigo, é o seu caso. Então, pode usar, pode usar, e de acne avermelhada, pode usar, pode usar, porque ele contém 15% de tranexâmica e complexa. Ele é muito potente, pode usar no verão, inclusive para ajudar a combater os malefícios do calor. Sabe o que tem, né? Calor, nossa, está demais, né? Então, a gente tem que, nesse verão, fazer uma proteção extra para a nossa pele. Então, vai de Clarivis TX Ultra resiste, e a pergunta do Rodrigo é a seguinte, ó, o Clarivis TX Ultra resiste, serve para marcas de acne avermelhadas? Sim, porque ele diz assim, não quero comprar o hypotensi, porque eu não me dou bem com ácido glicórico. Tá bom, Rodrigo, ó, vai de Clarivis TX Ultra resiste. Esse ser é o futuro. É o futuro. Sim, ele trata melasma muito resistente e melasma muito profunda. É um espetáculo, tá? E você pode usar no verão, claro, um protetor da adratina por cima. Ele não tem ácidos na composição, então, maravilhoso. E outra coisa, ele vai tratar até aquele melasma hormonal, que foi agravado pela gravidez, tá bom? De manhã e de noite. Esquece do protocolo. De manhã e de noite. Quando é de manhã, ou de preferência, o Biosoliox por cima. Daqui a pouco vai ter mais sorteio de cupom de 50 reais. Não saia daí. Deixa eu ver aqui, ó. Não conhecia os produtos da adratina. E confesso que o protetor FPS50 liquid laser me surpreendeu. Não vou mais deixar de usar. É a Neide Ornelas. Ô, Neide, meu anjo. Obrigado, filha, pelo seu depoimento. Que bom que você gostou. Olha, uma coisa eu posso dizer, filha, porque eu sou o responsável, eu sou farmacêutico, especialista, né? Especialização. Eu tenho livros escritos, tudo. Eu sou professor. E eu sou o responsável pela criação dos produtos adratina, tá bom? Fui eu que fundei a marca aqui no Brasil. Uma coisa eu posso garantir pra você. São os produtos mais bem feitos, na minha opinião. São os produtos mais concentrados, os da adratina. São aqueles feitos com maior capricho. Porque quando a gente aqui na adratina faz o produto, é pro produto funcionar. Tá bom? Ele tem que funcionar. Ele tem que dar resultados na pele das mulheres brasileiras. E são testados na Itália. É, Neide, o Neide Ornelas. Você quer um cupom de 50 reais? Se você quiser, Neide, em agradecimento pelo seu elogio, é só você pedir pra Giovanna, tá bom, Neide? Agora, valendo outro cupom, outro cupom de 50 reais, eu quero saber o seguinte, ó. Vamos lá. Outro cupom de 50 reais, valendo outro. pra primeira pessoa que acertar. O nome desse paciente é Enio. O Enio tem 56 anos de idade. O Enio foi pra Cabo Frio, praia Cabo Frio, Rio de Janeiro, né? E ele, o Enio foi o seguinte, a história dele é a seguinte, ele não queria usar protetor. Então, a esposa, ele só queria usar aquela roupa UV. Sabe a roupa com filtro? Muito bem, então, a esposa dele, né? Você sabe que as mulheres são mais cuidadosas, a esposa dele usou protetor da adatina no rosto e no ombro dele, porque ela falou, é aí onde você mais queima, né? E aqui, no peito, ele não queria passar protetor, ele colocou uma roupa UV. Roupa UV. Então, no rosto e ombro, protetor da adatina, do ombro pra baixo, roupa UV. O Enio foi pra Cabo Frio, na praia, chegou oito e meia da manhã, voltou pra casa, foi almoçar, voltou pra praia de novo, ficou até o fim da tarde. Aí ele ficou, passeou, foi fazer caminhada, aquela coisarada que a gente faz lá na praia, tá? E depois, quando chegou a noite, a pele dele estava desse jeito. Eu quero saber o seguinte, o que essa foto significa? Olha, no rosto e ombro, a esposa aplicou o protetor da adatina. Aqui do ombro pra baixo, ele estava com roupa UV. Roupa UV. Eu quero saber o seguinte, o que essa foto significa? O que ela significa? Deixa eu conversar um pouquinho com a Cícera. Cícera 1993. Cícera, quando a gente tem a pele muito oleosa, não adianta só você usar o protetor matificante, né? Então, o que eu recomendo? Que você faça um escudo anti oleosidade com esse produto aqui, ó. O Depor Matte Extreme. O que você vai fazer? Você aplica o protetor, tá bom? Por cima do protetor, você usa esse matificante. Ele é um pó na forma de creme, né? Seria um hidratante para a pele oleosa com essa matificante, mas a função dele não é deixar melada, é deixar a pele seca. Inclusive, o Depor Matte Extreme, você pode usar a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. A hora que você passar, a sua pele fica limpa e seca instantaneamente. Então, você sai de casa com o protetor. De boa. Protetor matificante anti oleosidade da adatina. Aí você vai... A hora que você perceber que a pele está oleosa, você pode levar ele no bolso, ó. Tira a print, ó. Leva ele no bolso. A hora que você perceber que a pele está um pouco mais oleosa, você tira ele, passa uma camada fininha, acabou, seca na hora. E você não tira a proteção. Voltando para o nosso sorteio de 50 reais, eu quero saber o seguinte. O que essa foto significa? É o caso do Elio. Hoje eu estou sorteando bastante cupom, hein? É o caso do Elio. O Elio foi para a praia, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Verão, 8h30 da manhã. A esposa dele, uma mulher consciente dos perigos do sol, aplicou o protetor da adatina no rosto, e ombro. Do ombro para baixo, ele quis usar uma roupa UV. Quando chegou no final do dia, ele ficou o dia inteiro na praia, só saiu da praia para almoçar, foi almoçar em casa. Quando chegou no final do dia, a pele dele estava desse jeito. O que essa foto significa? O que essa foto significa? Quem acertar, a primeira pessoa, não é? É a primeira pessoa que acertar, vai ganhar o poderoso cupom de 50 reais. Pessoal, eu não quero que vocês façam, que vocês façam esses testes em casa, tá? Essas fotos que eu tenho de proteção solar antes e depois, são de pessoas que acidentalmente se queimaram, porque não usaram o protetor da adatina, elas mandam para a gente ver, né? Porque o protetor da adatina é bom. Elas ganham um cupom de 500 reais quando mandam esse tipo de foto. Mas não façam esse tipo de teste em casa, tá bom? Porque isso aqui foi um acidente. O moço foi para a praia, né? A esposa, sabe como é que é homem, né? 56 anos de idade, mais novo que eu. Então, usou o protetor da adatina e no ombro, no rosto e no ombro, porque a esposa insistiu. Do ombro para baixo, ele falou assim, não, aqui não passa nada, vou usar a roupa ao ver. O que essa foto significa? O dia inteiro de praia tem um ganhador já, Giovanna? Tem, sim. Tá, o Giovanna, na sua concepção, Giovanna, você que é uma moça publicitária, inteligente, culta, o que essa foto significa, Giovanna? Significa que os protetores da adatina têm longa duração de proteção e que a camisa ao ver não conseguiu proteger enquanto a adatina protege, né? Então, o protetor da adatina protege mais do que a roupa ao ver. Exatamente. Mas isso é incrível, né? Com certeza. Isso é incrível. E quem foi que acertou? Olha, Tânia Regizan, tá no Instagram da adatina, acho que você ganhou, Tânia. Ela falou assim, a roupa não tem tanta proteção como o protetor da adatina. Ela acertou, errou, Giovanna? Acertou. Acertou. R$50,00 no papo, hein? Para você usá-la no site da adatina. Chama a Giovanna no direct, tá bom? Ô, Tânia. O protetor com cor também previne manchas ou o Biosoliox é mais eficiente para manchas. M Castilho. O M Castilho é o seguinte, ó. Se você quiser disfarçar as manchas, você está querendo disfarçar as manchas, quer esconder as manchas, você vai usar o protetor com cor. Tá bom? Os protetores com cor, eles são bons para tratamento do melasma quando embaixo do protetor com cor, você está usando um ou dois ou três produtos clareadores. Porque eu não consigo colocar um ingrediente clareador dentro do protetor com cor. Porque o protetor com cor, ele é feito com óxido de ferro. Óxido de ferro, ele vai destruir a vitamina C, vai destruir a niacinamida. Então, protetor com cor da Adatina é um bom protetor com cor, tá? Dura 12 horas, protege no UVA longo, tudo de bom. Tem antioxidante, mas ele não faz o clareamento. Você precisa usar outros clareadores por baixo. Agora, quando você usa o Biosoliox o Biosoliox fator 50, que inclusive esse fim de semana, estava super barato no site da Adatina Biosoliox fator 50, tá? Não sei se a promoção já acabou se continuando, não sei porque eles não me avisam. Quando você usa o Biosoliox fator 50, aqui eu tenho três clareadores. Por isso que esse protetor é o preferido de quem quer clarear, iluminar e também rejuvenescer a pele. Porque esses clareadores que ele contém já são anti-idade, né? Teve uma moça que falou hoje aqui, né? A pele está mais clara, muito mais rejuvenescida. Então, se você quer clarear a pele, o seu objetivo é clareamento, eu sempre vou indicar para você dois servos, tá? O Clarivis TX Ultra Resiste, usa de manhã e de noite, que eu indico inclusive para melasma grau 13, bem resistente, né? Ou melasma agravado pelos hormônios, hormonal, gravidez. O Clarivis TX Ultra Resiste. E quando é de manhã cedo, por favor, tá? Não vamos pecar na proteção solar. De manhã cedo, você usa Biosoliox fator 50 por cima, ele turbina o poder do cérebro, porque ele já vem com três clareadores. Mas aqui, entre nós, eu tenho 40, 50 fotos de mulheres que fizeram esse tratamento com sucesso maravilhoso. Olha um exemplo aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Escandalosamente bonita ficou a pele dessa moça. Ela fez esse tratamento, tá bom? O importante é o sérum de manhã e de noite. Quando é de manhã, Biosoliox fator 50 por cima. Mas eu também tenho, e eu tenho que ser honesto com você, casos de pacientes que usaram só o Biosoliox. Tá bom? Usa ele só de manhã, algumas usam ele de manhã e à noite, porque à noite ele vai servir de clareador também, né? E tiveram sucesso também no clareamento. Mas aí, como você está usando um produto só, o resultado demora um pouco mais. Tá bom? Vamos ver. Deixa eu ver aí. Mas o que é esse demora mais? Os dois casos que eu tenho aqui, e está toda hora saindo nos stories, do meu Instagram, tem vídeo meu gravado, foi mais ou menos um ano. Um ano. Agora, quando você associa o sérum junto, aí o resultado vem bem mais rápido. O que eu peço para vocês, que vão tratar o melasma, é o seguinte, é que vocês não se esqueçam de tirar a foto antes. Um mês depois, dois meses depois, três meses, quatro, cinco meses depois. Vai tirando a foto, gente, porque é na foto que você vai ver a melhoria. Agora, é claro, você tem que fazer uma foto profissional. Às vezes, quando você vai fazer em casa, né? A hoje faz no quarto, amanhã faz na sala. Hoje faz de manhã, depois fotografa de tarde. Hoje faz com a câmera traseira, depois com a câmera dianteira. Hoje liga flash, amanhã não liga flash. E aí a foto não vai ficar boa. Então, você chama alguém aí na sua casa, que entenda um pouquinho de fotografia, faz igual essa moça aqui, ó. Essa moça, o nome dela é Slane, ela é lá do norte de Minas Gerais, quase na Bahia, um calor muito forte, um calor muito poderoso, e tanto é que a pele dela estava bem manchada. E essa moça, ela é uma moça, ela tem uma clínica, ela é enfermeira esteta, né? Ela tem pós-graduação, tudo, conheceu os produtos da Adatina, e hoje ela virou revendedora. Ela virou revendedora dos produtos da Adatina lá na clínica dela, porque ela viu o resultado, né? Mas é sempre assim, é sempre a importância dos produtos corretos, protocolo, né? Adequado, dia e noite, o que você vai usar, e a persistência com as fotografias mensais. Aqui, olha que linda essa aqui, ó. Essa moça, ô Giovana, ela é de qual estado do Brasil mesmo? Hum, não me recuo. Paraíba. Isso, Paraíba, isso mesmo, isso. Essa é a Edileuza, né? Isso, isso mesmo. É a Edileuza. Daí a Edileuza tá bonita. Tá linda. Dois meses, olha, dois meses, tá vendo? Ela usou o cero da Adatina de manhã e de noite, roubeu o solióxido, fatura 50 por cima. Mas eu quero mostrar mais casos para vocês, ó. E essa aqui, Giovana, tá bonita ou não tá bonita? A Maria tá linda. Tá linda a Maria, né? Isso mesmo. E há quantos anos você acha que ela rejuvenesceu? Nossa, uns 10 anos. 10 anos mais jovem. Sim, com certeza. Ela já usou a vitamina C pura da Adatina, usou por IC20, aquele halo clareador, que é a mousse de manhã e de noite, com o belsolióxido por cima. Então, tratamento duas vezes por dia, dois meses, dois meses. Então, gente, quando você faz o tratamento com produto bom, com produto concentrado, e você usa bonitinho, né? Igual a gente pede para usar. E todas essas moças que me mandam fotos de antes e depois, assim que essas fotos são autorizadas, é a Giovana que cuida disso para mim, você ganha um cupom de 500 reais. Sabe por que a gente dá o cupom de 500 reais? Primeiro, porque eu preciso dessas fotos para poder mostrar na live, né? Segundo, para mim é importante saber se os produtos que a gente faz, como é que está, né? Para mim é importante. E para outra coisa, você ganha 500 reais para você poder continuar o tratamento. Geralmente, as pessoas que ganham o cupom de 500 reais, elas pegam mais produtos para poder continuar o tratamento. Porque o meu sonho é deixar toda mulher brasileira com pele de princesa. Olha essa moça, você virou uma princesa, aqui foram cinco meses no total. Nossa, tem umas fotos novas aqui que eu tenho que mostrar. Olha só, olha esse caso, gente. Esse caso aqui, essa moça é uma foto nova, ela tem 41 anos. É a Sivalda. Olha que linda. Usou Clarivis TX. Ah, ela usou três produtos, né? Clarivis TX de manhã e de noite, Puricê 20 e aluclareador, que é a vitamina C da Adatina de manhã e de noite, o Biosolio Oxfator 50 por cima, também de manhã e à noite. Ela usou mais do que eu peço para usar. Fala, Giovana. Se eu não me engano, ela está aqui na live, Maurício. A Sivalda está na live? Isso mesmo. Deixa eu ver se ela fala um oizinho aqui para a gente. A Sivalda está em qual rede social agora, Giovana? Está no Instagram da Adatina. Está no Instagram da Adatina? Isso. Sivalda, você já ganhou um cupom de 500 reais, estou correta? Sivalda, fala oi para nós, que se você falar oi para nós, está no Instagram da Adatina. Ela? Falou, falou oi aqui. Se ela falar oi, ganha agora um cupom de 50 reais. Pode dar para ela, Giovana? Ok, combinada. Cupom esta, Sivalda. Por essa você não esperava, né? A Sivalda é uma moça que está feliz, a Sivalda é uma moça que está contente, ela atingiu o objetivo dela, ela fez o PPP do jeito que eu ensino, usou os produtos corretos, ela usou até mais do que precisa, mas também olha o resultado, ela fez o protocolo corretíssimo, os produtos de manhã e de noite, tirou a foto, a foto dela está super bem tirada, é uma foto assim, profissional mesmo, ganhou 500 reais, e agora ganhou mais um cupom de 50. Ó, Sivalda, bateu ele para você. É um prazer aí poder ajudar você e as mulheres brasileiras a terem a pele que pediu para Deus. Depois o pessoal fala, depois o pessoal fala que melasma não tem tratamento, né, Giovana? É verdade. Você acha justo falar alguma coisa dessa? Não, não acho. Inclusive, Maurício, mais um comentário aqui, ó, da Tânia. Ela falou assim, mostra a minha, sou a Sandra Mineirinha. Ah, Sandra? É. Sandra, cadê você, Sandra? Ela está no TikTok do Maurício. Sandra, você está no TikTok do Maurício? Mas tem uma coisa, Sandra, eu quero saber o seguinte, ó, você falou para mim, ó, já vou mostrar a foto da Sandra, a Sandra está lá no TikTok, depois eu vou fazer sorteio de mais cupons de 50 reais. Sandra, Sandra, você falou para mim que se você ganhasse outro pão de 500 reais, naquela época a sua era 300, agora subiu para 500. Você falou para mim que você ia me convidar para tomar um café aí em Minas. Estou esperando, viu? Olha, gente, essa é a Sandra, essa é a Mineirinha, a Sandra está no TikTok... Do Maurício. Do Maurício Pupo. Nesse exato momento, a Sandra está no TikTok do Maurício Pupo, essa foto aqui foi com dois meses antes, dois meses, cinco meses depois. Sandra, manda mensagem aí que aqui você vai ganhar um cupom de 50 reais. Sandra, como você chamou a gente, você já é querida nossa, né? A gente lembra de você todo dia, viu, Sandra? Olha que linda que está a Sandra. Sandra, chama a Giovana que você ganhou cupom de 50 reais agora. de 500, acho que você ganhou dois, né? Porque na época era 300. Tá bom, pessoal. Eu vou fazer agora uma pergunta. Como eu já dei um cupom a extra para a Sandra, e se eu exagerar, eu vou desdiscontar do meu salário. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta agora. Duas pessoas vão ganhar. Então, as duas primeiras pessoas que responderem corretamente a pergunta que eu vou fazer, as duas pessoas, vão ganhar cupom de 50 reais, tá bom? Então, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Olá, Sandra. Quem sabe você ganha mais um. Vamos lá, ó. Sandra, se valda. Olha, as outras marcas, as outras marcas de proteção solar estão dizendo, estão dizendo, até porque eu vi isso aí nas redes sociais, que precisa usar três dedos. As outras marcas estão dizendo que precisa usar três dedos. Quer saber o seguinte. Quando você usa um protetor solar da marca Adatina para proteger o rosto todo, quantos dedos precisa? Quantos dedos precisa, tá? É a primeira alternativa. Como os protetores da Adatina seguem regras europeias, reconhecidas pela Anvisa no Brasil, um dedo basta para todo o nosso rosto, ou precisa de dois dedos, ou precisa de três dedos, igual das outras marcas, tá bom? Essa é a minha pergunta. Não vou repetir a pergunta. A Giovana já falou aqui que a gente já excedeu o tempo da live. duas pessoas vão ganhar. Duas pessoas vão ganhar. Será um dedo, um dedo para Adatina, para o rosto todo. Serão dois dedos, ou será que são três dedos, igual das outras marcas? Vamos ver. Giovana, é vantajoso usar a Adatina, né? Com certeza. Porque além das 12 horas de proteção, já cuida da pele, rejuvenesce, clareia e um dedo basta. E quem acertou um dedo basta? Não, são dois ganhadores, Giovana. Eu estou marcando aqui já. Primeira ganhadora, Zenilda Fernandes, está no Instagram do Maurício Pupo, um dedo basta, você acertou. Zenilda, manda direct para a Giovana, hoje mesmo ela te manda um cupom de 50 reais para você trocar lá no site, mas tem que mandar o direct, tá? E a outra ganhadora, também está no Instagram do Maurício Pupo, é a Ana Isabel, também falou um dedo basta, chama a gente no direct. Ana Isabel, Bacione a tutti voi, Ana, hoje abbiamo una live alle 7 de sera. Isso, isso mesmo. Isso. Te sentiamo alle 7 de sera, a gente vai se ver hoje às 7 horas da noite. Bacione a tutti voi, ragazzi, tchau, tchau, buona giornata, tchau. Que bom, Giovana, que tem hoje live.